Música Música Bom pessoal, última parte desse estudo sobre os modos no contexto histórico mais ou menos próximo da virada do século XVI para o século XVII os modos passaram por mais uma reestruturação adotando a forma mais próxima do que nós conhecemos hoje os modos plagais passaram a deixar de existir e como nós conhecemos hoje os sete modos gregorianos ou litúrgicos ou ainda eclesiásticos então passou a ser instituído o modo jônio como fundamental segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior sétima maior e oitava justa colocando essa fundamental como dó nós temos dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó modo dórico, parte do segundo grau de uma escala maior nesse contexto ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré modo frígio, terceiro modo modo mí, fá, sol, lá, si, dó, ré e mi modo lídio, quarto grau dentro de uma escala maior então nós temos fá, sol, lá, si, dó, ré, mi e fá novamente modo mixolídio quinto grau sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol modo e óleo sexto grau de uma escala maior lá, si, dó, ré, mi, fá, sol e lá e modo lócrio que foi o sétimo grau instituído então nota sétimo grau de uma escala maior nesse caso nota-se si, dó, ré, mi, fá, sol lá e si ok bom algumas particularidades o modo jônio ele se confunde ou ele é atribuído como a escala maior a escala maior é um contexto modo é outro contexto é bem importante que você fique isso bem claro é interessante você também memorizar posicionamento e construção intervalar de cada modo um grande problema no estudo dos modos é não entender ou estudar de uma maneira que o modo é só pelo contexto da escala maior não é bem assim o modo é uma sonoridade é uma escala própria então é interessante que você saiba o posicionamento intervalar e a qualidade desses intervalos ao montar cada modo ok em cada modo vai ter um sabor diferente uma sonoridade diferente a partir do século XX início do século final do século XIX e início do século XX o contexto de modos foi resgatado porém hoje a gente aplica porém nesse contexto do século XX século XXI nós aplicamos de maneira diferente essa aplicação passa a se chamar dentro de um contexto histórico de modos salmódicos o salmo na tradução da palavra é um rito missa ou culto cantado daí o nome modo salmódico e daí porque a gente usa essa terminologia chamada salmódico um grande abraço e até uma próxima